E agora falando um pouquinho de mercado de opções ainda, quais são as estratégias que você mais utiliza e recomenda para quem está iniciando? Legal, para quem está iniciando, e na verdade eu não falaria nem só para quem está iniciando, tá? Mas para quem está querendo ou para quem está no mercado de opções, eu sempre recomendo trabalhar com as estratégias mais conservadoras. Léo, o que seriam as estratégias mais conservadoras? Um lançamento coberto, um lançamento sintético, que é você ter uma ação e você vende call, né? Você vende obrigação, você vende o direito de vender essa ação, ou seja, você tem uma ação e você se obriga a vender essa ação se o mercado subir e você recebe caixa por isso. Ou você se obriga a comprar uma ação e recebe caixa por isso, que é o lançamento sintético. E por que eu digo que essas estratégias são mais conservadoras? Porque você está ficando com o ativo na mão. Qual que é o seu risco dessa estratégia? Você ficar com o ativo na mão. Então é importante que seja uma boa empresa, uma empresa sólida, lucrativa, porque aí você tem a probabilidade de ter uma perda permanente muito baixa. Então ela é uma estratégia mais conservadora. E para quem quer estratégias mais agressivas, é o que eu sempre falo, não coloca no risco o seu caixa, o seu patrimônio. Você pode colocar no risco, sim, o fluxo de caixa que o seu patrimônio gera. Por quê? Porque aí você não mata a vaca leiteira se alguma coisa der errado. Você só perde o leite, entendeu? Então, assim, essa também é a grande visão do sistema diamante, é trabalhar com estruturas mais conservadoras, gerar renda para fomentar estratégias mais agressivas. Então a gente consegue escalar o retorno mantendo o risco baixo. Então acho que essa é a grande ideia. E assim, por que eu falei não só para iniciantes? Porque vira e mexe a gente vê, como o caso da notícia que a gente teve algum tempinho atrás. Fundo de investimento quebrando, gestor profissional. Por quê? Porque fez alavancagem. Ou seja, entrou numa estrutura de alto risco com dinheiro que nem era dele. Então ele tomou um risco ali absurdo. E aí a gente vê que esse tipo de erro, ele não é cometido só pela pessoa física, só pelo pequeno investidor. Mas tem grandes players que acabam cometendo esse erro também, muitas vezes. Não posso dizer o que está na cabeça de cada um, mas muitas vezes é pela ganância, né? Então, assim, eu acho que é sempre isso. Você pé no chão, tentar trabalhar com estruturas mais conservadoras e escalar o risco. E você perguntou de estratégia, o que eu indicaria seria lançamento coberto, lançamento sintético, pessoal, com ativos de boas empresas, empresas lucrativas e sólidas. É a estratégia simples, você não vai gastar ali nem 5 minutos por mês. E é uma estratégia super rentável, que tem estudo da Taste Trade mostrando a rentabilidade da estratégia, performando muito acima do S&P 500, do Goldman Sachs e inúmeros estudos mostrando a eficiência dessa estratégia.